Vamos retornar ao sul catarinense agora com essa tragédia, né? Dois anos, né, Beatriz? A criancinha que é encontrada dentro, não sei se é um açude, uma lagoa, no município de Laguna. E a Beatriz vai trazer pra gente as informações que nós temos até o momento. Porque um caso como esse, né, Beatriz, uma morte de uma criança, é claro que a Polícia Civil vai ter que ouvir aí nos envolvidos, levantamento também de provas periciais, pra entender exatamente o que aconteceu. Beatriz Formantes, que a informação ao vivo é contigo. Isso mesmo, Zanotto. A gente ainda não tem muitas informações, mas o que foi divulgado pela Polícia Civil é que, de fato, essa criança de dois anos faleceu na manhã de hoje, aqui no sul do estado de Santa Catarina, por afogamento. Por volta das 9h40 da manhã, a avó do menino de dois anos encontrou ele afogado, né, aí, desacordado, em uma lagoa no bairro Cabeçuda, em Laguna, aqui no sul do estado. Imediatamente, ela acionou a polícia militar, que fez esse primeiro atendimento junto com o SAMU. Ali, manobras, né, pra tentar desafogar ele foram realizadas, e logo em seguida, após não apresentar nenhum sinal de melhora, ele foi encaminhado pro hospital da região, o Hospital de Caridade Senhor Bom Jesus dos Passos, que também fez essas manobras de reanimação, mas, infelizmente, sem sucesso. A gente ainda não tem uma linha do tempo realizada e formulada pela Polícia Civil, que foi divulgada. A polícia informou que os familiares já foram, já compareceram até a delegacia, né, o inquérito vai ser instaurado, aberto, né, normalmente, como é feito de praxe, operação de costume, mas que todos os dados aí, por enquanto, apontam que essa, infelizmente, foi uma grande fatalidade que aconteceu aqui no sul de Santa Catarina. A gente, com certeza, segue acompanhando todo esse caso, aguardando também em contato constante com a Polícia Civil, para ter mais o que foi acontecido em relação a essa lagoa em que o menino foi encontrado, de que forma que ele chegou até lá, enfim, todos os detalhes que são relevantes em relação a essa morte e grande fatalidade registrada hoje de amanhã aqui no sul do estado de Santa Catarina, na cidade de Lagunas, Anuto. A gente segue acompanhando e traz aqui todos os desdobramentos, assim que divulgados pelas Polícias Civil aqui no nosso Cidade Alerta. Obrigado, Beatriz Formantes, pelas suas informações. Obrigado, Beatriz Formantes.